Eu fiquei terceiro! Boa! Ai, João, muito bom! Eu fiquei terceiro! Eu fiquei penúltimo! Ah! Eu fiquei terceiro! Boa! Não foi o que te copiou? Foi você? Foi eu! Que bom! Parabéns! O seu era muito fofinho mesmo! Eu merecia! 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 Não apareceu ainda! Onde aparece? Volte no próximo tema! Volte no próximo tema! Na China! Pet Pacífico! Pet Pacífico! Eu ganhei em seu terceiro lugar! Isso é bom que eu merecia, não é? Muito! O seu pet era muito fofinho! Qual o tema ganhou? Já apareceu? O tema é de celebridade famosa! Você terá... Peraí, qual que é o tema aqui? Não sei! Mas eu tenho certeza que eu vou morrer, né? Onde veio o tema desse... Aqui! Pet Pacífico! Ou seja, um pet tranquilo! Calminho! Merecia, qual que é o tema? Celebridade famosa! Eu ouvi, meu amor! Pode ser que seja difícil... Ou põe o animal mais calmo que eu consigo conhecer! Isso! Põe o animal mais calmo que você conhece! É complicado! Muito bem! Obrigada, pai! A gente não sabe da onde ele vai vir... Da onde ele pode vir... Nenhum país acha que... Ah, não! Essa tesca é sacanagem, galera!